Zé, sobre o planejamento de 2022, o Luxemburgo, além de um colchão, cobrou o pagamento do Transferban. Vamos ver. Eu acho que a primeira coisa, a primeira coisa mais importante, a melhor contratação, a melhor contratação para a próxima temporada, que pode acontecer, é o Cruzeiro entender que o mercado é muito ágil, muito rápido, as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim. Então, eu acho que a melhor contratação é o Transferban. Se você não tem um Transferban, você não adianta pensar em temporada nenhuma para o ano que vem, porque se o Transferban for chegar em janeiro, ou final de dezembro, todos os jogadores de mercado já foram contratados. Então, você fica devendo, você fica atrasado na matéria. Então, eu acho que a melhor contratação que pode acontecer para o Cruzeiro, para a próxima temporada, é o Transferban, o clube buscar os recursos, correr atrás, para que possamos ficarmos liberados, para que os empresários entendam o seguinte, nós podemos levar jogador para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro já pagou o Transferban, então os jogadores vão poder ser inscritos no Cruzeiro. Porque, como é que você vai escrever jogador hoje no Cruzeiro, se você não tem um Transferban definido, e o cara faz um pré-contrato, o Transferban chega só pago em janeiro. Como é que fica? E o cara fica sem equipe? Pagamento, planejamento, já está tudo pronto, né? O Sérgio já conversamos sobre isso, todo mundo sabe com o que tem que ser feito, com o que não tem que ser feito, tá? Mas, para mim, na minha cabeça, na minha cabeça de gestor de futebol, de inserimento de futebol, das agilidades do futebol, o Transferban, quanto mais rápido pagar, mais rápido nós vamos ter agilidade no mercado. É. Tá, vamos lá. Nós falávamos aqui no meio da temporada que um grande reforço para o Cruzeiro, das grandes contratações, seriam salários em dia, ou seria os salários em dia. E aí, colocaram, teve greve, aquela confusão extra-campo, e agora, depois do penúltimo jogo da temporada, falta um para a gente encerrar, e daqui a dois meses, já começamos a temporada 2022, hein, senhoras e senhores? Aqui o Campeonato Mineiro começa no final de janeiro. E aí o Luxemburgo, na coletiva de ontem, disse sobre Transferban, disse sobre planejamento, sobre futuro. Então, eu também tenho algumas perguntas em cima dessas respostas. O primeiro é com ele, esse planejamento. O segundo, eu interpretei, e aí, Luxemburgo, espaço aberto, se eu estiver completamente equivocado. Eu interpretei que você escancara a mediocridade do seu elenco, e aí, quando eu digo mediocridade, gente, entenda a palavra médio, tá? Mediano. Que é meio de tabela. O Cruzeiro hoje briga, décimo primeiro, décimo, nono lugar ali, e se figura no final da primeira página. Médio, nesse desespero de pedir o Transferban, ele tá querendo qualificar um elenco bem medíocre, não? Ogomidio, a minha interpretação foi completamente errada. Você concorda que o Transferban seria a maior e melhor contratação do Cruzeiro? Não. Por quê? Porque o... Quantos jogadores o Cruzeiro contratou? Sérgio Santos Rodrigues, 45. Pois é. Desses 45, quantos atualmente figuram no elenco? É... Contratando 45 jogadores, O Cruzeiro fez uma campanha sustentável dentro da Série B, ou ele correu riscos? Nos dois anos ele correu riscos, né? Mas aí chegaram o Filipão, primeiro, agora o Luxemburgo, e tiraram a possibilidade de piorar ainda mais o cenário da instituição. Eu acredito, C.J., que possa até melhorar. E talvez, como disse o Luxemburgo, seja a melhor contratação. Mas vamos imaginar que paga o Transferban. A partir daí, quem planeja as contratações que o Luxemburgo disse que dezembro e janeiro é o período mais agitado da competição? Essa é a dúvida. Ele ou alguém? Mas sozinho? Sozinho o Luxemburgo vai ligar para os empresários? Vai falar assim, ó, quero que você joga... A gente sabe que o técnico liga para os jogadores e tal. O que você acha de jogar aqui? É uma coisa normal. Mas a partir do contato, ele passa... Eu sou o Luxemburgo, você é o diretor. Eu ligo para o jogador e falo, e aí? Não, Luanderson, eu tenho interesse. Beleza, então nós vamos entrar em contato com o seu agente. Aí você... Ô, C.J., liguei para o fulano de tal. Está livre, tem interesse. Mas ele deu a letra ontem falando que com o transfer ban, ou sem pagar o transfer ban, não tem como convencer nem jogador, nem empresário, nem ele. Sim, C.J., mas o que eu quero dizer é o seguinte. A partir do momento que ele fala que o transfer ban é a melhor contratação, ao mesmo tempo ele não fala assim, porque eu serei o técnico em 2022. Sim, sim. Ele dá indícios de que fica, mas ele não falou assim. Ah, então paga o transfer ban, que eu fico. Aí ele fala que, bom, o presidente já me falou que está tudo certo, já utilizou a palavra que já fez o planejamento, aí eu conversava com o Cabido aqui, eu falei assim, bom, se já tem o dinheiro, por que não pagou até agora? Porque provavelmente o clube já pode estar perdendo uma opção de mercado. Tem vários jogadores na Série B que tem um contrato terminando agora, você já poderia ter ligado para alguém, já ter assinado um pré-contrato com alguém. Então, é importante para a instituição, mas a questão é definida, a questão do transfer ban, quem vai contratar, quem vai entrar em contato com os agentes, porque o último nome que foi ventilado como diretor foi o Alexandre Matos. Isso faz uns dois, um mês e meio atrás. Ontem mesmo, ontem o Samuel Venâncio trouxe a informação de que existe o interesse, que existe uma conversa com o Alexandre Matos, que também tem interesse, o Vasco tem interesse no nome, mas que estariam conversando, é o nome A, é o projeto, é o plano A da diretoria e de quem é o apoiador atual e de que existem conversas. Você acha, Cabido, além de Alexandre Matos, o transfer ban seria a maior e melhor contratação do clube? Concorda com o Luxemburgo? Porque o Gomit disse aqui que ele está perdendo tempo. O Luxemburgo disse isso ontem no coletivo. Ah, como é que é o negócio do macarrão? Como o macarrão quente, esfria? É, tem que estar quente, quando esfria é ruim, ele falou lá ontem no coletivo. Não é só o macarrão. Eu tenho sérias dúvidas com relação a isso, primeiramente porque, para mim, o Cruzeiro tem que se preocupar, antes de contratar, manter os ativos que ele ainda tem. Aí eu estou falando de todos, tá? É Matheus Pereira, é Adriano, é o próprio... O Lucas Ventura. O Lucas Ventura. Esses atletas, o próprio Thiago. Eles estão prontos? A gente sabe que não. Mas eles vão amadurecer em algum momento. Eles vão render para o Cruzeiro algo legal lá na frente. Pelo menos é a impressão que eu tenho fazendo uma análise deste elenco hoje. Porque o que me chama a atenção é que existe no Cruzeiro essa ansiedade de contratar. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você é o âncora, mas eu vou perguntar para o senhor, tá? Qual foi a necessidade do Cruzeiro ir no CSA e trazer o Norberto? Qual foi a necessidade do Cruzeiro ter ido até o América e contratar o Flávio? Qual a necessidade do Cruzeiro ter ido até o Palmeiras e ter contratado o Matheus Neres? É, mas aí a gente vai entrar no eterno looping, que a gente já discutiu disso, das trocas e treinadores. E tem uma barca aí que antes de termos a punição da FIFA, o Transferban, pastando em Moser, e ó, trouxeram para trazer a galera. É, correu para trazer. Correu assim, correu contra o tempo para poder encher. E para você terminar o ano com jogadores essencialmente da base, formando uma espinha dorsal no seu elenco, no seu time principal. É complicado.